Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Eu tenho chorado todo ano, mas por motivos diferentes. Agora é de alegria. Eu não imaginava que aquela tristeza iria trazer a força e a vontade de preservar o sonho do meu pai. Eu não imaginava o quanto eu iria receber de apoio da dona Rosa. É a minha mãe, que neste ano completou 100 anos. E ela ainda agora, nos seus momentos de lucidez, ela me pergunta, e como é que vai a companhia? Eu e ela acreditamos juntos. A gente não gosta de sofrer, mas é o jeito mais certo de aprender e crescer. Eu digo isto porque 2016 foi um ano bom para a companhia, para a corporação Porto Seguro, mas foi muito difícil para o nosso país. Aprendemos, como brasileiros, que alguns públicos representantes irresponsáveis podem fazer um estrago terrível na economia, na política e na vida das pessoas. Sem falar do piloto que não reabastece o avião. Aprendemos que cada um é responsável diante de todos, com o nosso voto, com o nosso esforço, com o nosso exemplo. Na Porto Seguro, ajudamos a construir um pedaço do Brasil, um monte, como disse o Fábio outro dia. Fazemos resultados com felicidade, e isso me faz muito feliz. E eu ainda me surpreendo com o nosso tamanho. E não é só o da festa. Eu lembro que comemoramos com muita alegria, quando pela primeira vez, a Porto Seguro recebeu 100 propostas de seguros no mesmo dia. Vocês não podem nem imaginar que não era. Hoje, emitimos 3 mil por hora. E atendemos diariamente, e atendemos diariamente 182 mil pessoas na Central 24 Horas. E temos conseguido, nas 27 empresas da corporação, ser reconhecidas pela nossa qualidade. A razão disso, é porque temos gente com orgulho de aqui pertencer. Todos nós, acreditando juntos. Alguns dias atrás, eu fui procurado pela Karina Nalcol, que deve estar por aqui, que é uma jovem colega, que queria conversar comigo. E que me surpreendeu com uma pergunta. Ela me disse, qual o conselho que eu poderia lhe dar? Eu pensei um pouco, e lhe disse algo que acho justo compartilhar com todos. O melhor que você pode fazer na tua vida, é construir a confiança dos outros na tua pessoa. E isso só se consegue com persistência e dedicação genuína. Eu acredito totalmente nisso. Eu levei tempo, mas acho que conseguir construir a confiança de muita gente em mim. E o carinho de vocês, me confirma que eu estou e estive no caminho certo. Muito obrigado. E o carinho de vocês, me confirma que eu estou e estive no caminho certo. Obrigado.